Reitor da Unimonte recebe prêmio de profissional do ano da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Um reconhecimento a trajetória de Osiris Silva, que já se tornou referência em todo o país. No dia do engenheiro, a homenagem aconteceu no auditório que ficou lotado. O hino nacional marcou o início da solenidade. Música Para o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, Osiris Silva é um exemplo de profissional e de ser humano. E por isso, nada mais justo do que reconhecer tudo o que ele fez para o país. É um homem da história do Brasil. É um homem que inova, é um homem trabalhador, é um homem honesto, é um homem que ninguém fala mal. É um homem que já ocupou vários cargos políticos e atualmente está no Unimonte como reitor. Então, pessoa mais justa, mais bem lembrada do que essa, é impossível. Osiris Silva tem um extenso currículo. Engenheiro aeronáutico formado no ITA, ele deu início à produção industrial de aviões no Brasil e foi criador da Embraer, uma das maiores empresas aeronáuticas do mundo. Atualmente, a sua vida é dedicada à educação. O vice-reitor da Unimonte ressalta que esse mestre continua fazendo a diferença. Estamos falando de fundador e presidente da Embraer duas vezes, ex-ministro de Estado, ex-presidente da Petrobras. E por onde ele passou, ele deixou uma marca muito importante. E interessante que esse engenheiro resolveu dedicar a última parte da sua vida à educação, de onde ele fala que é fruto. Então, é bem merecedor esse prêmio. Durante a solenidade, o grande empreendedor recebeu a medalha da associação e o diploma de honra ao mérito por tudo o que realizou em prol do Brasil. E ele falou do sentimento de receber essa homenagem. Me sinto meio constrangido, porque eu acho que não sou merecedor dessa homenagem. Na realidade, eu estou aqui representando equipes maravilhosas, gente competente. Um trabalho feito pela Força Aérea Brasileira. E eu diria que é o resultado da educação. Com a criação do ITA, formou-se engenheiros especializados. E esses engenheiros, formados pelo ITA, é que produziram os aviões que estão voando hoje no mundo inteiro. De modo que é extremamente importante isso, porque eu vou transmitir a esses engenheiros. E eu transfiro para eles as homenagens que, porventura, eu recebo aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado.